O Francisco Neto chega aqui, levanta um pouquinho Pega o pessoal a votar no 25 do Edson do Toton e do Horácio Neto Boa, o Toton e do Horácio Neto Enfim Esse é o Francisco Neto E agora vai falar pra vocês nosso candidato ao variador do patriota L Pão de queijo Boa noite, São Domingo Falaram que o Pão de queijo foi pra Amarelinho, mas é mentira Eu sou é 25 E Horácio Neto Boa noite, a gente tem que falar pouco Eu sou vereador Pão de Queijo Meu nome é 51, 024 Chama que é 25 Boa noite É tudo nosso e nada deles Boa noite, obrigado Valeu, meu Pão de queijo Olha, eu tenho certeza que durante os 4 anos O povo vai ficar com esse grito aí na memória Boa noite Esse grito do Pão de queijo aí onde ele passa ele grita 25 É 25 em zona São Domingo Eita Pão de queijo é uma figura Eita Pão de queijo é uma figura